E minha mulher que viu um anúncio que lá na China, quando a mulher tá do TPM, é o marido que cuida da casa, que cuida de tudo. Pegou os trem, pegou o violão, a mala, o cachorro, resolveu ir embora. Eu falei, não, não posso deixar uma coisa dessa não, hein. Se você tá querendo ir embora por causa disso aí, não, não vai ser isso não, né. Vamos pegar, não, vamos ajeitar tudo na casa então, tratar você como uma rainha, como você merece. Aí eu peguei meu filho, foi guardar as coisas tudo, eu peguei uma mesinha, coloquei as coisas que ela gosta e dei pra ela, coloquei ela sentadinha no sofá, peguei uma ovinha, coloquei na boca dela, olha que maravilha, olha que gostoso. Peguei a ovinha, peguei um moranguinho, coloquei na boca dela também. Enquanto isso, a minha filha tava fazendo uma massagem no pé dela, olha pra você ver minha filha massageando os pezinhos dela, olha que bonitinho. E eu e meu filho pegamos e fomos ajeitar a casa. Fomos no quarto, tava uma bagunça, porque ela tava desanimada por causa dessa bagunça aí, né. Pegamos, arrumamos, bem arrumadinho, vocês viram? Fomos na pia, pra lavar a louça, e eu falei, vai ser mais rápido eu colocar essa louça tudo na geladeira, vai ser muito mais rápido, ela não vai nem perceber. A pia vai ficar bem arrumadinha, eu coloquei tudo na geladeira, deixei a pia arrumadinha pra vocês verem que maravilha, ficou tudo certinho, ó. Peguei ela e fui mostrar pra ela como é que ficou. Olha lá, nós entrando dentro do quarto, pegamos, mostrei, olha pra você ver, tudo certinho, bonitinho, mas ela parece que ela não gostou muito não. Falou, rapaz, tá feio demais isso aqui, ajeita direito isso aqui, eu peguei, falei, então você me ajuda. Ela pegou e me ajudou, e ó, falar a verdade pra vocês, eu não sei arrumar essa cama desse jeito não, hein. Mas junto com ela, ó, ficou bonitinho, ficou, aí ela ainda me deu um ralo, me mostrou que jeito tem que fazer, eu concordei, tá bom, né. Mas eu falei assim, agora a pia vai ser bom, a pia tá tudo certinho, mas olha pra você ver, olha que sexto sentido é esse, gente. Achou os trens dentro da geladeira, não é possível, pegou, fez eu pegar, colocar tudo na pia de novo e lavar. Ô, contrariedade, mas fazer o que, né. E aí E aí